Se agradeço, meu Senhor Se agradeço, meu Senhor Se agradeço por me libertar e salvar Se agradeço, meu Senhor Se agradeço, meu Senhor Se agradeço, meu Senhor Se agradeço! Jesus, eu vou me libertar e salvar Vou ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Deus, te agradeço Deus, te agradeço